Atenção! As placas indicam. Altura permitida 3,7 metros. Por conta de um centímetro, o caminhão do seu asfalto ficou preso. O motorista, com duas décadas de experiência, não ficou ferido, mas a lataria do caminhão foi destruída. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã, ao lado do terminal central. O congestionamento era visto de longe e a situação acabou gerando transtorno para os motoristas que passavam pela avenida. Para melhorar a passagem dos veículos, a CETRAN sinalizou a via e uma equipe ficou monitorando o trânsito. O motorista do caminhão, o seu Osvaldo, saiu da cidade de Goiânia, fez uma entrega na cidade de Tumbiara e o destino final era aqui, Uberlândia. Faltava, inclusive, bem pouco para fazer essa entrega. Três entregas. Estava faltando aqui na mesma rua que eu estou, aí bateu ali naquele viado ali, aí teve que parar, não teve como continuar. Conta pra gente como é que foi no impacto da batida. Ixi, quase que eu morro junto. Um susto. O susto foi grande. Foi medo. E essa não é a primeira vez que o senhor passa pela cidade de Uberlândia, mas infelizmente... É, nessa rua aqui, a primeira vez. É a primeira vez que o senhor passa por aqui. E é a primeira vez que o senhor se envolve também em um acidente. Isso, é a primeira vez que eu me envolvo com um acidente desse jeito. E agora já acionou o seguro? Não, está vindo o caminhão aí para passar a carga para ele e daqui eu vou para o posto para ver o que eu faço. O senhor não teve nenhum tipo de ferimento? Não, graças a Deus não.